Nós devemos, assim, nos versos 15 a 20, fazer um esforço para ganhar o nosso irmão que tenha se perdido, que tenha pecado. E não é porque eu vou ali para simplesmente fazer prevalecer a minha justiça, o meu orgulho sobre ele. Eu vou para ganhá-lo. Eu vou para restaurá-lo. Eu vou para restituí-lo à comunhão. Eu vou preservando. Eu vou entre mim e ele só. Eu não vou expondo a ele. E depois, se ele não me ouve, pensando no bem dele, eu chamo alguém, mas também não exponho isso. Eu o preservo. E também, se ele não me ouvir, eu vou e chamo, então, mais alguém e levo à igreja. E peço à igreja que, então, ajude. E se ele não ouvir, então, de fato, ele não é do reino. Ele é alguém fora da lógica do reino. Ele é como um judeu que não faz parte da aliança, que se considera fora. Ele é um publicano ou ele é como um gentil. Ele não faz parte da casa dos pequeninos. Porque ele é tão grande que ele não ouve ninguém. Na verdade, ele não é pequenino. Ele é grandão, forte. Parece o Hulk. Essa aqui é a realidade. Jesus está dizendo para a gente tentar ganhá-lo. E essa preocupação, os versos 21 até o 22, em ganhar o irmão, se expressa no meu perdão, quando ele peca contra mim. E quantas vezes deveria eu perdoar o meu irmão? Quantas? Até quando? A gente hoje está vivendo uma situação bastante delicada, gente. Porque hoje é tudo a ferro e fogo, não é? Tudo a ferro e fogo. E Jesus está dizendo que a gente deve perdoar. Ou pelo menos ter a disposição conosco de perdoar. Irmão. O meu irmão que é pastor lá no Rio de Janeiro, ele é o irmão que veio em terceiro. Sou o primeiro, tivemos o segundo que perdemos, e depois veio o meu irmão do Rio. E vou dizer uma coisa para os irmãos, quando nós éramos meninos, infelizmente nós tivemos uma... Nós tivemos uma arranca. Foi uma coisa horrorosa. Eu tenho até vergonha de lembrar. Eu fico olhando aquilo. Onde eu estava com a cabeça quando me meti no negócio daquele, ainda mais com o meu irmão que é mais novo que eu. Mas agora a gente passou, gente. Só tem essa coisa aqui, mas não tem nada aqui. Há uma distância grande, de mais dois palmos entre o coração e o cérebro. Estou lá. Liga para o meu irmão. Abraço. Os filhos deles são como meus filhos. Eventualmente agora, um deles que vai estar se formando em medicina. Deus ajuda isso aqui. E vice-versa. Porque meu irmão... Eu vou com isso. Imagina se eu... Os anos passam, os anos passam, os anos passam. E eu falei... Meu irmão... Pegou um paralelipípeto. Queria jogar em mim. Meu irmão... Pegou um paralelipípeto. Queria jogar em mim. Meu irmão... Pegou um paralelipípeto. Queria jogar em mim. Onde que isso vai parar? Onde que isso vai chegar? Eu estou grande. Eu estou pequeno. E aí, Jesus finaliza. Esse irmão maravilhoso. Se você não leu, leia. Estude. Que foi a nossa última palavra. Que este meu perdão ao irmão é estendido. A luz do fato de que Deus me perdoou em Cristo. Deus me perdoou em Cristo. A igreja é uma comunidade. É uma família de irmãos perdoados. Por Deus. Adotados em Cristo. Estamos agora unidos à mesma videira. Ora, se isso é realidade. Se o Senhor me perdoou de uma dívida eterna. Por que que eu fico aí me aferrando a essas feridas pequenas? É isto. E aí Jesus termina dizendo. Que se você não perdoa. É sinal de que você não está nessa casa. É sinal de que você não está no reino. É sinal de que você se mantém grandão. É sinal de que você não se fez como criança. Jesus vai dizer. Vai se entregar aos verdugos. Até que ele pague toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Sido íntimo. Não perdoares cada um a seu irmão. É óbvio. Tempos atrás eu preguei aqui no Sermão do Monte. E vimos ali que Cristo fala da característica de quem é do seu reino. E aqui é a mesma coisa, gente. Isso aqui é sinal de uma pessoa crente. Uma pessoa crente é assim. Para usar uma palavra mais simples. Isso aqui é uma evidência de quem é do reino de Cristo e quem não é. Aqui está vários momentos Jesus falando sobre isso. Isso chama a gente para o desafio de viver em igreja. Nosso Deus, eu disse dias atrás aqui, que Deus é trino, é interpessoal, é relacional e Deus é amor. E o amor é inerentemente interpessoal. O amor é inerentemente relacional. E não há vida cristã sem amor. E para amar eu preciso estar em relação. E essa é uma razão. Porque as pessoas hoje não querem estar em relação. Porque elas não querem o preço de amar. Elas não querem o preço da comunhão da igreja. Porque elas não querem o preço de amar. É essa a grande realidade. Porque as pessoas precisam ficar como eremitas, como ermitãos. Atrás dos seus computadores. Atrás das suas telas coloridas. Porque elas não querem pagar o preço de uma comunhão real com pessoas reais. É por isso que as pessoas hoje estão casando com esses hologramas. Estão fazendo é sexo virtual. Porque não querem o preço de amar aquilo que é real. Mas não há vida cristã sem amor. Tem para ver o que vai acontecer. Descem outros. E vão lá atrás. Para ajudar a empurrar para frente. E descem um terceiro grupo. Que vai lá na frente. E começa a empurrar para trás. E tem um quarto grupo. Que não desce e fica lá fazendo piso. Eu quero dizer que essa imagem é tudo. Menos o que é uma igreja de Cristo. A igreja, gente, não é um ônibus com defeito. A igreja é um corpo. A igreja é uma família. A igreja é um edifício. E a gente precisa, nas nossas relações, crescer. Tchau. 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 O que é o que é o que é?